Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Olha aí, estamos retornando com mais um giro de notícias aqui no canal e dessa vez, essas são as notícias da semana, aquelas que mais bombaram, as mais compartilhadas. E voltando ao tema, quero voltar ao tema de inteligência artificial, porque foi o tema do nosso bate-papo de sexta-feira e infelizmente aquele vídeo, não sei por que aconteceu isso, ficou sem sincronia entre a imagem e o áudio, infelizmente tive que excluir do canal. Mas, a gente pode retornar, já que ontem a gente teve uma notícia também de inteligência artificial, a gente pode retomar esse tema. Bom, como vocês acompanharam essa semana, o Google divulgou um case, né? É de um fazendeiro japonês lá, que ele criou todo um sistema lá, bem interessante, em que ele colocou vários tipos de imagem dentro desse sistema e ele compilou para entender qual era o melhor pepino, né? Que seria mais aquele pepino que realmente vende no mercado, que as pessoas gostam e olham e falam Bom, esse produto aqui é bom, tem uma qualidade boa e tudo mais. Então, ele criou esse sistema que faz a separação. Ele coloca, tipo, numa esteira, né? E esses pepinos, eles vão rodando pela esteira e o sistema, através de uma câmera, começa a identificar qual é aquele pepino que é mais... que as pessoas vão se interessar mais. Então, ele faz a separação do que é o bom e do que é o ruim. E o interessante é, o fazendeiro falou, olha, eu, para tentar contratar alguém, ou eu mesmo, para aprender, ele falou que levou um bom tempo. Então, ele falou que para contratar, ele teria que levar um bom tempo até ensinar a pessoa, até a pessoa identificar quais são os pontos de interesse ali, quais são os pontos no produto que a pessoa, o consumidor vai gostar. Então, ele agilizou todo esse trabalho. Hoje em dia, ele consegue agora fazer o cultivo dele, colocar na cesteira aí, já faz toda a separação, tudo automático. E ele falou, ele tem esse ganho de eficiência, esse ganho de velocidade, de rapidez. Então, quando ele tem realmente aqueles períodos de colheita, hoje em dia, agora ele consegue agilizar bastante, bem rápido, com esse de inteligência artificial do Google aí. Então, fica um case para vocês identificarem de como é que pode se utilizar isso na prática, né? E o Google, com certeza, vai divulgar mais cases aí, mais exemplos do que podem ser feitos com esse tipo de tecnologia. E agora, ontem, a gente teve uma notícia aí do Google também, que eles estão criando uma síntese de voz nova, que é baseada também em inteligência artificial também, pegando vários tipos de amostras aí, identifica, analisa essas amostras, e cada vez mais a voz, aquela voz robótica do Google, do Google Maps, do Google Translate, vai passar a ser um pouco mais humana. É claro que você não fica com aquela voz realmente 100% humana, que não tem pausas e tudo mais. Mas já é uma voz que você não vai ter aquela, vamos dizer assim, uma diferença entre uma... em cada palavra, por exemplo, você pode identificar, pô, falou estranho essa palavra e tal. Ela vai cada vez ficando mais suave, mais fluida. Tem até um exemplo no post para quem quiser lá assistir, e vale a pena que você vai ver que a fala é bem contínua, não tem pausa, não tem nada, então... E com certeza isso vai melhorar com o tempo, cada vez com mais análise, mais profundidade nesse tipo de estudo, cada vez vai ficando cada vez mais perfeita. Bom, esse aqui foi o giro de notícias então da semana, um giro mais baseado em inteligência artificial. E para quem gostou, pode dar um joinha aqui no canal, pode também se inscrever para receber os próximos vídeos. E até a próxima semana, e lembrando também que terça e quinta nós temos nossos drops aí. Semana passada eu fiz só um, mas espero essa semana voltar com a nossa rotina padrão. Na quarta-feira a gente tem um vídeo aí aleatório, eu não sei qual que eu vou postar. Sexta nós temos o nosso bate-papo ao vivo, e no final de semana a gente volta com o nosso giro de notícias, agora dentro de carro e dentro de ambientes diferenciados. Até lá!